Olá, boa tarde, pessoal da Amazônia, povos da Amazônia, convido vocês ao nosso primeiro Encontro Científico de Enfermagem Clínica e Cirúrgica, que ocorrerá dia 22 de junho aqui na Universidade do Estado, no Paulo Manaus, na Universidade, na ESA. Bom, eu convido a todos vocês para falar sobre temas importantes e atuais na temática de enfermagem clínica e cirúrgica. Na manhã do dia 22 a gente vai falar, vai abordar o tema do brincar como ferramenta de alívio na atenção à dor à criança hospitalizada. Depois nós iremos falar sobre o bloco cirúrgico, quais são os desafios da gestão pautada em resultados. Depois disso nós iremos falar também sobre segurança do paciente, cultura de segurança institucional. Quais são os novos modelos de instituições nas quais preconiza-se a segurança do paciente. Por isso eu convido vocês aí do interior, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, dos polos da Amazônia, a estar conosco para ter essa atualidade na qual a gente segue aqui na região, no Amazonas, mas também a gente segue guidelines internacionais falando sobre a política da segurança do paciente. Convido a todos vocês também a participar de uma abordagem clínica na saúde psiquiátrica. Ou seja, falar sobre a saúde mental e suas comorbidades. Quais são as influências e o agravo, e os principais agravos aos pacientes psiquiátricos. Aos pacientes psiquiátricos da saúde psiquiátrica. Também trago um novo tema falando sobre assistência de enfermagem ao paciente renal. Quais são os principais pontos que nós teremos e teremos que abordar nessa temática falando sobre os agravos renais. Um outro momento também vai falar sobre assistência de enfermagem na parada cardiorrespiratória. Os novos Gardelines 2015 do American Heart. Então, um tema atual, o qual traremos para vocês e espero que vocês estejam conosco nesse momento. A abordagem clínica também na saúde da mulher. Os avanços e desafios falando sobre a saúde da mulher. Depois, a tarde, no finalzinho da tarde, nós iremos falar sobre a enfermagem oncológica, o perfil e atributos do enfermeiro a uma assistência humanizada aos pacientes oncológicos. E, primariamente, esse momento de avaliação e abordagem clínica para os pacientes oncológicos. Depois, nós iremos falar sobre os conceitos e desmistificações sobre o processo do tratamento aos quimioterápicos. Então, eu faço convite novamente. No dia 22 de julho, estaremos aqui em Manaus, no prédio principal da ESA, tratando sobre essa temática, trazendo a divulgação aqui conosco, com as meninas aqui do Polo de Humaitá e de São Gabriel da Cachoeira, que estarão formando a 21ª turma de enfermagem, que estará disponível daqui a um tempo no mercado de trabalho. E eu conto aí com a participação de vocês dos polos para estar conosco no dia 22 pelo canal IPTV. Nesse mesmo mês, no próximo mês, dia 14 e 15 de julho, convido vocês também, e estarei aqui novamente para fazer o convite aos polos e o pessoal do interior interessado, às unidades básicas de saúde, aos hospitais, às escolas, às universidades que estejam aí presentes nos polos, para estar conosco no dia 14 e 15 de julho, para falar sobre SAI, a Sistematização da Assistência de Enfermagem, na qual nós iremos trazer, por videoconferência, a professora Neire Shukri Tanuri, autora do livro de SAI. Então, ela está na 2ª edição desse livro, e ela está escrevendo a 3ª edição do livro, e ela estará conosco abordando uma temática principal, como elaborar ou como identificar o raciocínio diagnóstico para os diagnósticos de enfermagem. Segunda etapa do processo de enfermagem, na qual eu faço o convite a todos vocês aí do polo, 14 e 15 de julho. Volto novamente aqui pelo canal IPTV para fazer a divulgação desse evento quando chegar mais perto. Tá bom? Agradeço o convite e o momento de divulgação. Boa tarde a todos. Agora vocês, no dia 22. Tchau.